Estamos ao vivo para todo o Brasil. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui na noite de hoje, onde nós estaremos falando da nossa netform, o Núcleo Especializado em Treinamento e Network Marketing. O pessoal que está no Instagram, nos próximos cinco minutos, vai para o meu canal no YouTube. Se você seguir a descrição do meu canal, você pode ver que está na descrição do Instagram, vai estar o endereço do meu canal. Ou você procura assim, Odair Correia, ao vivo, você vai cair direto dentro do meu canal. Tá bom? Então, na noite de hoje, nós estaremos falando sobre a nossa escola, sobre a nossa escola de desenvolvimento. Já curti, dá um like aí e compartilha isso também. E eu tenho certeza que vai somar muito conhecimento para o teu negócio e até mesmo para a sua vida. Pessoal, eu só vou pedir um respaldo para vocês que estão nos acompanhando. O som está bom? Estão conseguindo nos ouvir? Estão conseguindo ouvir bem? Fiquem atentos, por favor, para mim aí. Se está... Dá um ok para nós. Se vocês estão ouvindo bem. Ok? Por gentileza, tá? Fiquem atentos, por favor, os meus assistentes aqui também, para ver se está tudo ok. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Conecta no canal e ouve, coloque o fone aí para ver se está com som. Se está bom, tá? Eu preciso só saber de vocês se está com som. Estão vendo lá, está ok? Estão me dando sinal que está ok. Está tudo ótimo. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Ótimo, ótimo. Estão chegando aí. Pessoal, não esqueçam de curtir, tá? Na noite de hoje, nós iremos falar sobre o sistema. O que é o sistema? E quem é o sistema? Eu acredito que vai somar muito para você na noite de hoje, para a sua vida, para o seu negócio, para os seus relacionamentos também. Está ótimo. Então, eu já vou pedir para você, já pegue um caderno, uma caneta. É impossível você assistir uma escola, é impossível você acompanhar um evento como esse, sem você estar com um caderno para anotar, tá bom? Peguem uma água aí para você. A minha já está aqui, tá bom? A minha já está do lado aqui. Porque eu tenho certeza que hoje eu vou contribuir com algumas informações para que você tenha mais desenvolvimento ou tenha mais crescimento dentro do seu empreendimento, ok? Pessoal do Instagram, mais uma vez, eu já vou encerrar, tá? Já estou encerrando, porque nós estamos no canal no YouTube. Então, se você puder migrar para o YouTube, é onde a transmissão está um pouco melhor. E se você puder, você se inscreve no meu canal, o Daí Correia, ao vivo, você pode se inscrever lá já também, tá bom? Eu já vou estar encerrando, no próximo minuto estou encerrando no Instagram, ok? Vamos iniciar, então, a nossa escola, tá bom? O que é, o que nós fazemos, quem nós somos e como fazemos essa atividade? Para você que está como convidado, para você que está na noite de hoje chegando aí como... Alguém que passou esse link? Nós somos parceiros de uma empresa, nós somos empresários, num segmento de network marketing. E nós temos uma parceria. E essa escola, ela tem como objetivo trazer informações para que você possa desenvolver o teu negócio de uma maneira mais profissional e para que você tenha mais sucesso e mais entendimento dentro daquilo que você realmente está fazendo. Então, assim como você inicia numa empresa, numa atividade, você vai precisar receber algumas informações para que você possa ter informações relacionadas ao seu negócio, ok? Então, não se esqueça, tá? Mais uma vez, eu prometo que agora eu vou pedir pela última vez, não se esqueça de dar um like e compartilhar. Peço a vocês que migrem para o meu canal no YouTube. O Daer Correia ao vivo. O Daer Correia ao vivo você vai receber, tá bom? Então, vamos encerrar aqui, tá? Encerrar este vídeo, tá? Ok. Vamos lá, então. Excluir este vídeo também. Vamos lá. Ok. Objetivo na noite de hoje. Nós vamos falar sobre o sistema. E o que é o sistema? Para você que é empresário FBO, para você que é dono de um negócio Forever, qual é o objetivo do sistema? E o que é o sistema? O que faz o sistema? E quem é o sistema? Então, antes de mais nada, vamos entender um pouquinho o que é esta palavra, tá bom? É um conjunto de elementos. Então, se você quiser anotar isso, tá? O sistema é um conjunto de elementos, aonde todos estão unidos em um único propósito, tá? Então, é um conjunto de elementos que nós trabalhamos de uma forma interdependente. Ou seja, cada um, ele é interdependente. Ou seja, ele tem o seu negócio, ele tem os seus sonhos, os seus objetivos. Porém, nós trabalhamos em unidade. Nós trabalhamos em unidade. Nós trabalhamos em parcerias. Então, para você que está conhecendo, que chegou no negócio Forever, existe uma simbiose entre o seu negócio e o sistema de capacitação e desenvolvimento. Que o nosso negócio tem o nome de NetFor, tá? Então, esta é a escola do teu negócio. Esta é a faculdade do seu negócio. Assim como você ingressou numa faculdade, assim como você busca uma formação, você tem uma especialização em um curso. Mas o que nós trataremos nessa escola? Nós trataremos de assuntos relacionados ao nosso desenvolvimento. São assuntos que você não aprendeu na escola, não aprendeu na faculdade, e você não aprende em ambientes acadêmicos, vamos dizer assim. Então, esse objetivo, nós compartilhamos histórias, nós compartilhamos experiências, nós compartilhamos resultados dentro dessa escola. E compartilhamos mais do que resultados, nós falamos, que o verdadeiro aprendizado vem após uma experiência. Então, esse é o objetivo da escola. Então, nós somos uma unidade. Sobre... O nosso corpo conhece muito bem sobre sistemas, porque nós somos formados por sistema endócrino, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema ósseo. O nosso corpo é formado de sistema. O nosso corpo é formado de um sistema. Cada vez que um órgão seu declara-se, cada vez que ele declara independente, ocorre o quê? Ocorre uma doença, uma doença grave. Então, um órgão, ele depende de outro. Então, é muito fácil de você fazer esse comparativo, é muito fácil de você pegar esse comparativo para entender o objetivo de um sistema. Nenhuma pessoa, nenhuma pessoa que construiu sucesso na sua vida dentro desse modelo de negócio, ele construiu fora de um sistema de treinamento. Às vezes, no início, nós vamos ter algumas dificuldades para compreender o que realmente somos e fazemos, porque nós não frequentamos a escola de desenvolvimento. Essa escola, ela tem como objetivo mostrar para você quem é você, o que você faz e onde você pode chegar com tudo isso. Isso não é uma escola, isso não é um encontro motivacional, ele é um encontro ativacional. São assuntos diferentes, são informações, são assuntos que são tratados dentro do encontro, diferentes daquilo que nós recebemos de forma acadêmica. Você não terá prova aqui, mas a prova é o seu resultado. Então, é uma escola onde ninguém, onde o seu esforço, os seus resultados estão diretamente relacionados com o teu interesse que você tem em aprendizado. E, na maioria das vezes, na maioria das vezes, nós queremos resultado. Eu tenho certeza que, se eu estivesse frente a frente com você agora, fisicamente, você iria dizer para mim o quanto que você almeja resultado e o quanto você quer resultado para a sua vida. E, às vezes, você não consegue compreender o porquê que pessoas desenvolvem e têm resultado nesse modelo de negócio, de network marketing, e você não tem resultado. Muitas vezes, eu olho para as pessoas e não consigo compreender o que pessoas fazem, o que as pessoas fazem que são diferentes de nós, diferentes dos resultados que eu tenho. Eu me lembro que, quando eu iniciei esse empreendimento, muitas coisas se passaram pela minha cabeça. E, hoje, eu compartilho com vocês, compartilho como experiência. Porque eu sempre levo essa palavra, eu sempre levo essa fala para vocês, que tudo que eu imaginava que era esse negócio, ele não é. Tudo que nós imaginamos que é, ele não é, porque é um negócio de relacionamento. E, se você conhece um pouquinho, se você tem um cônjuge, por exemplo, você já vai saber se relacionamento é fácil ou é difícil. Às vezes, com a pessoa que você mais ama, é difícil. Relacionar-se com pessoas, será que é fácil? Será que é difícil? Então, o negócio de network marketing é o negócio de relacionamento. O produto, a empresa que você tem, nada mais, nada menos do que ela vai firmar o negócio, vai fazer com que a existência desse empreendimento, vai fazer com que o que realmente você está fazendo, você tenha resultado com isso. Então, eu peço para você, fique muito atento conforme nós estamos falando. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre a importância de você estar conectado à escola de desenvolvimento e capacitação. Ok? Então, vamos lá. Não basta você ser um FBO, não basta você se associar à Forever, não basta a Forever ter o melhor produto para nós, FBOs, porque para as pessoas que estão do lado de fora, elas não conseguem ver isso. mas talvez você seja apaixonado pelo produto Forever, seja apaixonado pela Forever, mas você não é apaixonado pelo seu futuro. Você precisa ser mais apaixonado pelo seu futuro do que pelo produto Forever. Você precisa ser mais apaixonado pela sua vida do que pela Forever. Porque a Forever é uma ferramenta que Deus colocou na sua mão. Quando você não consegue separar a Forever dos seus sonhos, a Forever do que realmente é aquilo que você faz, você vai ter certas dificuldades. Porque a empresa Forever Living, que nós somos parceiros, ela é uma empresa, ela é uma empresa bilionária, uma empresa gigantesca, uma empresa que está presente em 160 países, uma empresa que fatura bilhões, é uma empresa que é líder mundial, uma Eloy Vera. Mas isso não basta para que você tenha sucesso. Isso não basta. O que vai definir o teu sucesso no negócio é o teu autodesenvolvimento. E sem essa escola, você não consegue. Você não consegue porque é um negócio de família, é um negócio de pessoas. Então, se eu falo que isso é um negócio de família, dentro das famílias existem confusões, existem discussões, existem pontos de vista separadamente. Então, somos pessoas, somos humanos e somos falhos. Nós fomos criados para viver ao lado, um próximo do outro. Todas as vezes que nós estamos separados, nós temos essa dificuldade. Então, na maioria das vezes, o que acontece? Nós temos, ao mesmo tempo, nós temos dificuldade em viver em comunidade, em viver com pessoas. Por quê? Nós temos uma tendência muito grande, o ser humano, nós somos assim, em olhar para alguém e ver naquela pessoa e falar como aquela pessoa deve ser. É uma tendência que nós fazemos. O ser humano faz isso. Então, quando você vem para esse negócio, você começa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. E como que você faz isso? Quando você conhece você. Quando você passar a conhecer quem é você, as suas fraquezas, as suas dores, as suas angústias, os seus sofrimentos, você irá se apaixonar por você. Quando você entender que você é a obra de arte, você é a maior criação do criador, você irá se apaixonar pelo aquilo que você chama de defeito. Porque isso não é defeito. E quando você entender quem é você, quem é você, você começa a olhar para as pessoas com um olhar diferente. Porque as pessoas somos iguais. A internet, ela mostra algo que não é realidade. Às vezes, você pega o Instagram, você começa a admirar pessoas olhando pelas fotos que eles postam, que nós postamos. Mas a vida ideal é diferente da vida real. Então, na maioria das vezes, a internet nos ajuda, mas ela também, ela nos causa algumas frustrações. Porque a frustração que o ser humano mais acontece com qualquer ou qualquer as pessoas são as comparações. Por que ele? Por que não eu? Por que ele fez? Por que eu não consigo fazer? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, quando não se tinha a internet, quando não se tinha as redes sociais, você estava em um ambiente agora e eu não sabia onde você estava e você não sabe onde eu estaria. Então, nós começamos a comparar. Então, qualquer momento que você esteja em algum lugar, você gosta de... Nós gostamos, ser humano é assim, né? Nós gostamos de mostrar aquilo. E, às vezes, quando nós estamos... Ninguém posta... Eu sempre gosto de fazer brincadeira, tá? Ninguém posta que está comendo, está jantando agora nesse exato momento, um ovo frito com arroz e feijão. Normalmente, você não posta isso. O que você posta? Você posta comidas maravilhosas, comidas que você causa desejo nas pessoas. Só que você não sabe o que tem por trás daquilo. Por que você está falando isso, porque, ao longo de dez anos, quando eu ingressei nesse empreendimento, eu não falava desse jeito. E ainda não sei falar ainda, mas eu sei compartilhar o que nós fazemos e o que é esse negócio. Porque, às vezes, você vai se deparar com um momento assim, eu não sei onde eu estou fazendo de errado, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. É normal isso. É normal isso acontecer. Nós temos esse pensamento, mas a maioria das vezes nós esquecemos que cada pessoa ela tem um tempo de aprendizado. Cada pessoa ela tem um tempo até mesmo para desenvolver esse empreendimento. Às vezes, tem pessoas que iniciaram, vão iniciar com você que elas não estão no tempo dela. E, às vezes, são pessoas que vão iniciar com você que já vem mais preparada, mais preparada no sentido de habilidade para falar com pessoas, mas não que a pessoa saiba fazer isso. Então, por isso, existe uma escola de capacitação e desenvolvimento. E, nessa escola, esses assuntos que nós estamos falando aqui. Porque, às vezes, você acha que, na maioria das vezes, você vai ouvir falar somente de produto e como mostrar o plano. Isso é importante também. Mas, quando o plano está dentro de você, eu sempre coloquei dessa maneira e eu não tenho dúvida em reafirmar isso, que o plano que você mostra hoje é o melhor plano, porque ele é seu. Você mostra aquilo que você entende. Então, imagine você mostrando esse plano hoje, início ou agora. Como que você mostra? Você tem uma energia para mostrar. Imagine você mostrando esse plano daqui a um ano. Como será daqui a cinco, daqui a seis, daqui a sete, daqui a dez anos? Então, interessante que, quando eu entendo isso, quando eu entendo isso dessa maneira, eu começo a ser o meu melhor. Eu não começo a competir com ninguém, porque, neste modelo de negócio, nós não competimos com ninguém, nós competimos com nós mesmos, com esta pessoa. Então, às vezes, as pessoas falam onde eu estou errando, aonde eu poderia fazer melhor isso. E eu falo para você que nós, se tem algo que nós pecamos, e a grande maioria peca, é no sistema. É no sistema. As pessoas falam assim, olha, eu tenho cinco anos de forever. Você não tem cinco anos de forever. A pergunta é, quantos anos você tem de escola de capacitação e desenvolvimento? Não adianta você ter parte desse empreendimento se você quiser construir, tá? Agora, se você quiser só fazer uso do produto, sem problema. Você vai ter o benefício do produto. Agora, se você quiser construir, construir, você terá que frequentar uma escola. Até mesmo por quê? Porque amanhã você terá descendentes. e quando você tem descendentes, ou seja, você terá filhos. Filhos no negócio. Filhos no negócio. E esses descendentes seus, eles terão que se alimentar. E essa alimentação, elas vêm de onde? De onde vai vir essa alimentação? Você não vai conseguir dar conta de tanta coisa, de um grupo tão grande que irá se formar no teu negócio. Porque um negócio de rede, você perde o controle do volume de pessoas. Então, por isso, é uma das belezas do negócio, é o poder da duplicação. Então, se você não está conectado a uma escola, não está conectado a um grupo, a um sistema, você não conseguirá trabalhar. Porque as pessoas vão olhar para você e você não verão você como base. Eu, o Daír Corrêa, eu sou fruto de um sistema. Eu existo por causa de um sistema. eu existo por causa de um sistema. E para mim, com todo respeito e toda admiração, eu sigo uma pessoa chamada Lino Barbosa. Lino e Noêmia Barbosa. Para mim, é uma pessoa que eu tenho maior admiração e respeito por esta pessoa porque tudo que eu sei de marketing de rede, eu aprendi com Lino e Noêmia Barbosa. Eu sou integrante da escola de formação de diamante em São Paulo. Eu tenho oito anos que eu sigo ele. Se ele errar, que ele não erra mais, eu erro junto com ele. Eu piso no mesmo lugar que ele pisa. Eu pego todas as informações de todo mundo, mas a base do meu negócio se chama Lino e Noêmia Barbosa. São os casais que são o número um nesse empreendimento no Brasil. São os casais que são exemplos no mundo. São pessoas incríveis. São pessoas que nos acolheram com braços abertos. Então, existe algo, dentro desse modelo de negócio. Por quê? Porque se existe o segredo igual nós estamos falando, é você estar conectado a um sistema de formação. Porque veja bem, muitos de vocês, vocês falam assim, esse negócio é uma família. Eu concordo com você, é uma família. É uma família. Só que se você não for exemplo para o seu filho, você que está chegando novo no negócio. cada patrocinado seu, você não coloca ninguém nesse negócio. Você dá oportunidade para ele. Você dá uma oportunidade. Cada pessoa que ingressar nesse negócio com você, ele é um filho seu. E filho, você cuida. Filho, você orienta. Mas você não pode fazer a parte dele. Você dá informação, você dá toda a orientação para que ele construa o negócio dele em parceria com você. o teu filho terá um outro filho que é filho dele e neto seu. É a mesma coisa no negócio. Então, se você cuidar bem do seu filho, teu filho cuidará bem do filho dele que é seu neto. Se o teu filho, ele não gostar de você, se o teu filho não gostar de você, o seu neto, se você falou bem do seu pai para ele, que no caso seria avô dele, então ele está conectado ao avô. Gente, quando a gente fala que esse negócio é um negócio de família, literalmente ele é um negócio de família. Mas é preciso ser entendido isso. Como funciona? Porque a maioria das pessoas, quando elas conhecem esse empreendimento, elas não compram, elas compram o produto da Forever e compram a Forever. Eles não compram o sistema de treinamento. Não existe negócio grandioso sem sistema. Não existe. se você não tiver uma escola de capacitação que nós voltamos a falar sobre a NetFor, você não consegue se desenvolver nesse empreendimento. Não basta Forever ter o melhor produto, não basta Forever ter o melhor negócio, não basta. Se você não estiver conectado a essa escola, você não conseguirá ter sucesso. E não é a pessoa do teu patrocinador, é a pessoa, é a escola que ele está conectado. Então, nesse empreendimento, nesse negócio, a importância do sistema. Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu entrei na Forever. Eu até, na verdade, até não gostava. No passado, eu fazia até uma crítica, assim, uma crítica, nossa, você entrou na Forever? Nunca entrei. Eu não vejo pessoas falarem assim, eu me matriculei na NetFor, que é o Núcleo Especializado em Treinamento e Networker. Se você não der certo no negócio Forever, você vai ter sucesso na vida, você vai ter sucesso nos seus relacionamentos, você vai ter sucesso no emprego onde você trabalha, você vai ter sucesso na própria empresa. Por quê? Porque autodesenvolvimento não dá para você se desenvolver somente dentro do negócio, você se desenvolve na vida. Pergunte para as pessoas que estão conosco há mais de cinco anos, há mais de seis anos, como que são a vida delas, se ela melhorou com a família, melhorou com os filhos, se ela melhorou no ambiente de trabalho. muitas pessoas, nem todas as pessoas que frequentam o sistema vão ter sucesso, só que todos que tiveram sucesso é porque frequentaram o sistema. Então, eu tirei a noite de hoje para não poder te falar sobre a importância disso. Por quê? Porque eu sou fruto, eu só existo por causa do sistema. Mas, quando você não tem o sistema, quando você não é o sistema, o que sobra para nós? O que sobra para você? Vou pedir para afastar um pouquinho esse ventilador para mim aqui. Pode afastar mais, tirar um pouco o vento de mim, tá? Então, pessoal, eu, na noite de hoje, como eu disse, eu quero trazer para vocês, eu quero reforçar isso, eu vou estar repetindo algumas vezes, a importância e quem pode ser o sistema. Você é o sistema. O que é o sistema? O que é o sistema? O sistema e quem é o sistema? O sistema é você. O sistema é você. As pessoas vão olhar para você, elas vão seguir você, elas não vão seguir, elas não vão seguir, elas vão conhecer o sistema através de você. À medida que você dá importância para o sistema, os seus filhos vão dar importância para o sistema também. A grande maioria das pessoas, às vezes, nem conhece, nem sabe que existe isso. acha que isso aqui é uma escola de motivação. Isso não é uma escola de motivação. Isso é uma escola, repito, uma escola de ativação. E se você que está aqui, você fizer parte dessa escola, não importa o negócio que você faça, você pode até fazer essa escola aqui, fazer outra atividade de Network Marketing. E você vai dar certo também. Por quê? Como eu disse, não tem como você se desenvolver. Não tem como você se desenvolver somente numa área da vida. Não tem. Do jeito que você faz uma coisa, você faz tudo na vida. Então, quando eu me apaixonei pela escola, me apaixonei pelo sistema de capacitação e desenvolvimento, quando eu me conectei ali no Barbosa e eu comecei a ouvir coisas que eu nunca ouvia, não ouvi na faculdade, não ouvi no trabalho, não ouvi nas redes de amizades, eu me apaixonei por aquilo. Então, eu falei, eu quero saber como faz isso. E eu entendi que o papel, o que é Forever, Forever é uma líder mundial em aloe vera? É. Indiscutível. Não dá para discutir. É uma gigante da aloe vera, é uma gigante silenciosa. Não dá para discutir. Temos um melhor produto? Temos um melhor produto. Mas nós pessoas, será que nós somos pessoas melhores? Nós nos zangamos, nós nos irritamos com pessoas, nós magoamos, nós não pedimos perdão, nós temos dificuldade de fazer isso. E no mundo dos relacionamentos, no mundo dos negócios, na vida, você vai ter que se desenvolver. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas. E cada pessoa, ela enxerga o mundo conforme a sua ótica. Conforme a sua ótica, ela enxerga o mundo. Conforme a base que ela teve, de onde ela veio, quem foi os educadores dela, o que ela ouviu quando ela era criança, o que ela ouviu dos seus professores, nós trazemos para a nossa vida adulta muitos traumas, muitas dores, muitas angústias, muitas mágoas. Nós trazemos. Nós trazemos isso. E não é nem culpa nossa. Porque nós enfrentamos um mundo aí fora, um mundo cruel, um mundo onde ninguém, onde existe uma lei no Brasil que se chama a lei de Gerson. O que eu ganho com isso? um falando um, querendo levar vantagem em cima do outro. Aí você vem para um negócio onde é um negócio totalmente diferente, onde é um negócio onde, para que você construa, você precisa ajudar pessoas a construir também. E nós entramos no negócio de uma forma até mesmo, me perdoe a palavra, mas nós iniciamos de uma maneira egoísta. É verdade, egoísta. O network market, gente egoísta não consegue entender o que é esse negócio. Por quê? Uma das coisas que, ó, eu vou te falar uma coisa aqui, tá? Uma das coisas que vai acontecer no teu negócio, vai acontecer, você pode escrever. Tem gente que você está contatando que vai ganhar muito mais dinheiro do que você. Você pode escrever, isso é realidade. Vai vir gente para o teu negócio que vai ganhar, ganhar, não gosto da palavra ganhar, mas vamos usar essa termo. Vai ganhar muito mais dinheiro que você, que na verdade é fazer dinheiro, não é ganhar. Imagine só, você está contatando uma pessoa para o negócio, você não pensa nisso. Você sabia que a pessoa que você está convidando para esse negócio, ela pode chegar amanhã e você pode ficar anos luzes para trás dessa pessoa em resultado financeiro? Ela pode construir muito mais do que você. Por quê? Porque é um negócio justo, é um negócio de meritocracia. Não é quem começou primeiro, é quem faz. Você que está chegando hoje no negócio, se você falar, ô Daír, daqui um ano, eu vou estar anos luzes na sua frente, eu vou bater continência para você. Eu vou bater continência e vou ficar feliz. Isso no mercado tradicional não é assim, as pessoas não entendem quando vem para um negócio de rede. Não entende, daí fala o que acham que tem que ser, porque não frequenta o sistema, não frequenta uma escola de capacitação, não entende o que é um negócio de pessoas. Isso existe no mercado tradicional. No mercado tradicional existe. quando uma pessoa fala assim, eu vou te passar, ele de cara, ele pensa em derrubar aquela pessoa. Isso acontece no mercado tradicional. Aqui não acontece, não é assim. Só que nós não temos esse conhecimento. E por você não ter esse conhecimento, por você não frequentar uma escola de capacitação, você começa a ouvir um, ouvir o outro, ouvir uma pessoa, ouvir o outro, ouvir o outro, e você faz uma bagunça profissionalmente, não consegue entender e fala assim ainda, esse negócio não funciona. Então, eu digo assim, não é que o negócio não funciona, as pessoas não funcionam para o negócio. Por quê? Porque eu vou precisar reaprender, eu vou precisar reaprender coisas simples da vida, como fazer amigos. Como fazer amigos. Existe até um livro que é considerado como a bíblia do nosso negócio, como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas é muito bom você viver assim, porque a verdadeira felicidade, ei, a verdadeira felicidade está em você servir. A verdadeira felicidade não está em você ser servido. A verdadeira felicidade está em você servir e você tem um melhor negócio, o melhor negócio para servir pessoas. Eu gosto de uma palavra do Lino Barbosa, eu vou até palavrear ele aqui. Qual que é a melhor maneira de você ajudar um pobre? Qual é a melhor maneira de você ajudar um pobre? É deixar de ser um pobre. as pessoas querem ajudar as pessoas, mas elas que precisam ser ajudadas. Primeiro você respira, depois você passa oxigênio para os outros. Enquanto você quer respirar, tem gente que fala assim, ah, eu quero ajudar pessoas. Tudo bem. É importante, você tem um produto que você pode resgatar muitas pessoas, muitas pessoas que estão com dificuldades. lembrando que nosso produto não é remédio, mas ele é um alimento. Alimento funcional faz com que teu corpo funcione de forma equilibrada e faz com que rebata, ele aumentando teu sistema imunológico, não existe doença que permaneça no corpo ecologicamente saudável. Então, mas ele não tem efeito de curativo. Só que é duro eu falar para você que água não mata sede, é duro eu falar para uma pessoa novinha no negócio, escuta, água não mata sede. Aí você toma um suco de aloe vera e você estava com uma queimação, estava com azia, com a gastrite, e essa gastrite desaparece. Ele não tem efeito curativo, ele não é isso. Só que o corpo nosso, ele, à medida que os anos vão passando, à medida que nós comemos açúcar em excesso, as gorduras, ele tenta eliminar isso, mas não consegue, nós fazemos isso demais. o que que acontece? O acúmulo de qualquer coisa, de qualquer sujeira no nosso corpo, o nosso corpo responde de maneira, das mais diversas maneiras, manchas na sua pele. Não tem a ver com pele, tem a ver com intestino sujo. A aloe vera vai limpar. Então, por isso que a sua pele muda, porque o seu cabelo muda, porque o seu olho muda, o seu humor muda, a sua energia muda, o seu entusiasmo muda. Aí você, a maioria das vezes, as pessoas, por não frequentar o sistema, às vezes falam assim, ah, eu tomei o produto, o produto cura isso, ele não tem esse efeito. Nós não somos doutores, nós não podemos indicar produto para cura. Agora, agora, água mata sede? Mata água remédio? Não é. Só que se você não vive, você não vive sem tomar água, você morre. Então, o que que acontece? O aloe vera, ele aumenta o teu sistema imunológico. Que doença que vai embora? Não sei. Não sei que doença, porque todas vão embora. Se você tiver um organismo saudável, não existe doença. desde um fio de cabelo a uma unha, você vai ter benefício com aloe vera. E quem pode tomar? Todo ser vivo nessa terra. Porque, às vezes você pensa que aloe vera foi o senhor Rex que criou. A aloe vera foi Deus que criou. Apenas foi estabilizado o gel engarrafado. Então, eu estou falando do aloe vera porque é um carro-chefe. Aonde você vai aprender isso? Dentro da escola, dentro do sistema. se você não estiver conectado ao sistema, você vai ter dúvida quando pessoas falarem assim, para você, eu não acredito nisso. Eu acho que esse negócio não funciona. Você vai ter dúvida. Por quê? Por que que eu comparei no início que no mercado tradicional ou no conhecimento acadêmico nós não temos isso? Porque você não vai aprender a sonhar. Você não vai aprender a acreditar em você. Você tem uma formação, e eu também tenho, e é importante que tenha, só que isso não serve para você acreditar em você. A maioria das vezes você, a gente vai, no mercado tradicional, nós chegamos no mercado tradicional, é uma competição, uma competitividade em todos os negócios que você irá fazer. Não tem nada de errado nisso. Só que aqui, não existe quem chegou primeiro ou quem vai, será que eu vou tentar fazer isso? Não, você não pode nem usar esse termo. Você não pode nem usar esse termo, eu vou tentar. Já é, já deu certo, já deu certo. Agora, a pergunta é quando, porque a pergunta é quanto, o quanto que eu vou ter que aprender a fazer isso? O quanto que eu vou investir, investir o meu tempo em aprendizado, em desenvolvimento? Se você determinar, para você, seja quem for, seja quem for você, você que está iniciando agora, não entendeu nada desse negócio, não tem problema, eu também não entendi nada. 99, para não dizer, 100% das pessoas iniciaram nesse empreendimento sem entender plano. se você não entendeu esse plano aí, até agora, parabéns, eu também não tinha entendido. Agora, quando você entende, quando o plano está dentro de você, você não precisa de papel, você precisa de você somente. Você precisa somente de você, porque o plano está dentro da sua cabeça. Você está vendendo uma visão de construir um negócio em cinco anos, que levaria 30 anos para construir. E por quê? Por causa da Forever? Não, por causa do poder, da duplicação do Network Marketing, não é por causa da Forever. Não é por causa da Forever, para quem assistiu a live do domingo daquela pessoa da Malásia, uma pessoa que tem o mesmo negócio que você, que tem o mesmo negócio que eu, e compartilhando o resultado dele no último mês, 170 mil dólares. Não sei se você lembra disso. Às vezes você, e talvez você nem assistiu isso. Talvez você nem assistiu como é que você quer crescer no negócio, que você não dá importância para as pessoas que fazem o teu negócio. Ninguém que não faz esse negócio vai ensinar você a fazer esse negócio. Ele vai te dar informação, e essa informação é muito importante, mas a pessoa que eu sigo e que eu respeito é quem faz esse negócio, porque é ele que quer me ensinar. E por isso que eu vou sempre repetir a palavra, o nome do meu mentor, morre nesse empreendimento, mentor de todo mundo, que é Lino e Noêmia Barbosa, fundador da escola para a diamante e na qual nós somos franqueados, a qual nós somos integrantes, melhor dizendo. Então, uma das coisas que você mais vai aprender nessa escola é acreditar em você. Lá fora, o mundo não acredita em você. Ninguém fala que você vai conseguir. Isso não é motivação, tá? Isso não é motivação. Lá, ninguém, se você falar que você vai ser alguém lá fora, a grande maioria das pessoas olham para você é diferente. Aqui, você receberá, você terá uma equipe, um sistema educacional que pessoas, andando com pessoas, que pessoas se reunindo com pessoas, uma fortalece a outra. Em algum momento, você vai estar fragilizado. Em algum momento, eu estive fragilizado. Eu tive pessoas que olharam para mim e me ampararam. Então, se você não entender o valor da escola, você não conseguirá ter resultado expressivo desse empreendimento. E hoje, com a facilidade que nós temos aqui, você está na sua casa. Nós estamos à distância, a quilômetros um do outro e nós podemos chegar na sua casa e podemos tratar de um assunto. Não adianta você assistir live. Você pode assistir. Você tem que assistir. Mas não adianta você assistir live de quem achar que você vai crescer somente ouvindo quem não faz esse negócio. Você tem que estar conectado a pessoas que fazem este negócio. Por quê? Porque só essas pessoas querem o teu sucesso. Só essas pessoas. E ainda a tua linha ascendente. E ainda a tua linha ascendente. O teu gerente. Se eu fosse você, eu incomodava muito o teu gerente. E se eu fosse você, eu incomodava muito a pessoa. Quando eu comecei nesse negócio, senhoras e senhores, eu não tinha, eu e meu pai, na época, nós não tínhamos pessoas para se conectar. Porque logo que nós chegamos, as pessoas que nos trouxeram foram embora. nós ficamos órfãos. Nós tivemos que remar. Imagine só uma pessoa parir você e quando você perceber que você está vivo. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Morreram? Você imagina só o que nós passamos. O caminho está viado. Então, se tem uma coisa que você vai aprender nessa escola, é acreditar em você. Eu quero compartilhar com você. Esse dia eu estava assistindo um treinamento e uma pessoa, ele disse uma coisa assim que marcou muito. Ele falou assim, eu sou fruto de treinamento. Eu sou uma pessoa, Joel J. Ele falou assim, eu sou, de tanto eu querer ser Gustavo Borges, eu não consegui. Eu me tornei Joel J. Um atleta brasileiro. E ele falou assim, invista tudo, tudo o que você puder. Invista tudo o que você puder em treinamento, em autoconhecimento. Ele falou assim, eu passaria o resto da minha vida treinando o meu filho a acreditar nele. Eu falei, uau, que coisa incrível. Eu passaria o resto da minha vida ensinando o meu filho a acreditar nele. O mundo lá fora, o mundo lá fora, muitas vezes, nós recebemos pedrada. É uma competição, é um jogo de empurra pra lá, é um jogo de, ninguém escuta ninguém. Ninguém escuta ninguém. Se você está diante de uma pessoa e está todo mundo querendo reclamar. Por quê? Porque as pessoas, nós não fomos programados pra isso. Não ensinaram isso pra nós na escola. Não ensinaram isso. Você não é o pai e a mãe ensinar, mas nós chegamos num mundo competitivo onde você precisa, você é cobrado o resultado, você é cobrado o resultado da empresa que você está, você é cobrado pelo patrão, pelo chefe. É normal, não tem como ser diferente mesmo. Agora você vê o negro lá e, e o pior é que lá fora, a gente é cobrado e a gente faz. Só que quando você vem pro teu negócio, você não dá o sangue. Você é o cara, você é fera pra trabalhar pros outros. E quando você vem pro teu negócio, você não entende e você não dá sangue. Eu não consigo entender isso às pessoas que não fazem isso. E se você não estiver conectado a uma escola, um sistema, você não chega em lugar nenhum. Acredite, senhores, não existe sucesso fora do sistema de treinamento. Não existe. Forever, repito, é uma ferramenta que Deus colocou na minha vida e colocou na tua vida também. Só que se você não pilotasse a Ferrari, não adianta, alguém vai chegar e vai pilotar. Quem é pilotar a Ferrari? É o sistema educacional. É o sistema de treinamento. Por exemplo, quando você chegou nesse negócio, como que você contata pessoas? Como que você fala com pessoas? Você tem dúvida, né? Claro, também tem. Eu tenho dúvida de como que eu falo com pessoas? Como que eu falo com aquela pessoa? Se eu não tiver comprado a visão do negócio, eu sempre terei dúvida. Eu sempre não sei como contatar. Na maioria das vezes, nós não contatamos pessoas porque, na verdade, na maioria das vezes, nós não contatamos as pessoas porque nós não entendemos o que nós fazemos. E daí nós temos vergonha. Você acha que falar de forever, eu não falo de forever, eu falo de um sistema de duplicação. Forever é uma parceira. Por isso, FBO, Forever Business Owner. Você não trabalha para a forever. Se você é empregado de alguém, como eu já fui também, e é necessário que a gente tenha um emprego porque o negócio forever é uma segunda fonte de renda e essa renda vai ser renda passiva para você e é possível que ela não comece, não venha, você dependa de fazer outro negócio. Com certeza. Só que, na maioria das vezes, nós chegamos no negócio forever e nós achamos que nós estamos trabalhando para a forever porque a vida inteira você trabalhou para os outros ou a vida inteira a gente foi dos outros. Quando você é criança, você é do papai e da mamãe. o bebê de quem é? Do papai e da mamãe. Depois começa a namorar, adolescente, é da namorada, é do fulano e do beltrano. Depois casa, é o fulano da fulana ou é o fulano da fulana. Depois você entra na faculdade, terminou a faculdade e vai trabalhar na empresa. Depois falam assim, você é de quem você é? Ainda a gente fala assim, eu sou da tal empresa, eu sou da tal empresa. Então, nós fomos formatados para ser dos outros, nós não fomos formatados para ser nosso. Quando as pessoas perguntam assim para mim, mas de qual empresa que você é? De quem você é? Às vezes eu até faço brincadeira, cara, eu sou da minha mãe. Eu não sou de ninguém, eu sou meu. Eu sou meu, eu não sou de ninguém. Quando eu trabalhei para uma empresa, eu trabalhei para a segunda maior cooperativa, qual sou grato por ela, me recolheu como um recém-formado, aprendi demais dentro da companhia. só que eu não me via lá, eu não podia falar assim, eu tenho um negócio com a empresa, eu tenho um negócio com aquela cooperativa. Não, eu trabalhava para ela. Então, eu usava um crachazão, usava um carro da empresa, legal, muito importante isto, mas o que que acontecia? Eu não falava para os outros assim, eu tenho um negócio com a empresa, eu não falava isso. Eu falava, eu trabalho para tal empresa. Gente, isso faz uma diferença muito grande, porque lá fora você não vai aprender isto. Você a vida toda vai falar, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu sou da Beltrana, até no relacionamento conforme nós falamos. Então, quando você vem para esse negócio, você vai ouvir coisas que você nunca aprendeu lá fora. Como, por exemplo, você é teu, você vai entender que você é a maior criação do criador e que felicidade tem a ver com a sua identidade, não tem a ver com o momento que você está. porque tem dia que você está triste, tem dia que eu estou triste, só que a felicidade é uma coisa que você saber quem você é. Quando você entende quem você é, são picos que você pode ter de tristeza. Nós estamos nesse mundo, nós passamos por diversas coisas desse mundo, por tragédias, por dores, por acidentes. Então, mas não significa que as coisas não irão acontecer para você. E lá fora, ninguém ensina isso, a gente é bombardeado com isso. Então, é uma família? Claro que é. Só que você tem que entender essa família, porque tem pessoas que vão desistir desse negócio. Eu estou vendo aí bastante pessoas nos acompanhando. Eu não sou nenhum profeta, eu não vou profetizar, mas muitos de vocês vão desistir desse negócio. Muitos de vocês não vão suportar. E sabe o que vocês vão falar? Vocês vão falar mal da linha ascendente de vocês. Vocês vão falar mal do gerente, vocês vão falar mal das pessoas. Por quê? Se você desistir, você volta para o mercado tradicional, você volta a pensar como pensava antes. E ninguém aponta para o dedo e fala assim, esse negócio é muito bom, mas eu não sirvo desse negócio, eu tive que mudar muito. Eu tinha que mudar muito, eu tinha que lidar com pessoas. O que a gente fala? A gente fala mal da linha ascendente, a gente fala mal das pessoas, fala mal do negócio. Por quê? Porque eu não consegui. Porque eu não consegui. As pessoas são assim. As pessoas, seres humanos são assim. Então, nem todo mundo vai ter sucesso nesse negócio. Agora, a pergunta é, todo mundo pode ter sucesso? Pode, mas vai depender de você, vai depender do quanto você quer aprender, o quanto você está disponível, disposto e disponível a se conectar. Eu não sei como tem gente que perde treinamento da linha ascendente dele, eu não consigo entender o que a gente vai chegar aonde. Eu não consigo entender isso. não faz sentido, não faz sentido você estar macetando, nem você sabe o que está fazendo, porque você está criando uma rede, uma linha de pessoas igualzinha a você, que vão fazer a mesma coisa com você. Esse negócio é uma coisa assim, tudo que você faz para a linha ascendente, vão fazer em dobro para você, vão fazer em dobro para você. Mas é alguma maldição, não é, é assim, é família, se você ofende, se você ofende seu pai, você vai ter problema com seu filho, vai ter problema com seu neto. Isso é na vida, tá? Estou falando na vida, na vida agora. Mas é a mesma coisa. Por quê? Porque é um negócio diferente de tudo aquilo que você conheceu lá fora. Então, você vai trabalhar mais em você do que no próprio negócio. Agora, o produto é maravilhoso? É. A empresa é incrível? É. O produto, deixa eu falar uma coisa para vocês, o produto, vocês nunca vão saber o que o produto faz. o produto vai fazer muito mais do que aquilo que vocês acreditam, do que vocês imaginam. Vocês não fazem ideia do que o produto faz nas pessoas, eu também não faço. Só que, você pode ter certeza, você pode ter certeza, esse produto, de uma criança recém-nascida a uma pessoa de 120, 130 anos pode tomar. Por quê? Porque ele é uma comida. Para quem quer água? Para quem quer água? Desde quando a água mata a sede, quando você coloca ela para dentro, o produto é a mesma coisa. Agora, tem pessoas que precisam tomar mais tempo por causa do organismo. Tem pessoas que com um simples górdice já vai ver resultado. Agora, você tem que ter esse nível de credibilidade e entendimento do teu negócio. Porque é isso que fará a diferença. As pessoas não vão se patrocinar nesse negócio porque você sabe mostrar esse plano. As pessoas não vão se patrocinar nesse negócio porque você mostra o plano como ninguém. Gente, teve uma época que eu aprendi a escrever de ponta cabeça. alguém aí consegue escrever de ponta cabeça? Teve uma época que eu queria ser o cara nesse negócio. Eu aprendi a escrever de ponta cabeça. Você estava aqui, eu mostrava o plano para você, sentava assim, escrevia para você ver, para você entender e para mim estava de ponta cabeça. Aquilo era lindo aquele momento, mas que ridículo aquilo, porque não é duplicável. eu comecei a entender que eu estava dificultando o meu negócio. Quando você vai mostrar esse plano? É o que está dentro de você. O que você entendeu? O que você entendeu? O que você sentiu desse produto? É o que você vai falar para as pessoas. As pessoas vão comprar a sua energia, as pessoas vão comprar o seu método. Você tem um sonho, então você tem um projeto de vida, você tem um negócio. Você tem energia, as pessoas vão se atrair por essa energia. À medida que você acredita nesse projeto, você vai exalar essa energia. Essa energia vai atrair pessoas. As pessoas não vão entender o que você faz. As pessoas vão falar assim, como ele acredita no que ele fala? Como ele acredita? A minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu cresci nesse empreendimento. Por quê? Porque eu só penso nesse negócio? Não, eu não só penso nesse negócio, mas eu vivo esse negócio. Eu vivo esse negócio, eu sou esse negócio, eu sou. Aonde que eu vou, esse negócio está em mim. Ele está em mim. Então, eu não preciso de papel, eu não preciso de nada. Então, como é que você mostra o plano? Olha que você não tem cinco dedos na mão. Existe um produto, existe um produto e existe um consumidor. Entre o produto e o consumidor, não tem distribuidor? Não tem atacado? Não tem varejo? Ó, atacado? Fábrica? Distribuidor? Não é um negócio próprio? É. Você pode ter uma distribuidora? Não. Fábrica e distribuidor, atacado, atacadista é um negócio próprio? É. Você pode ter uma, atacadista? Não. Fábrica e distribuidor, atacado e varejista. Varejista é negócio próprio? É. Você pode ter um negócio próprio? Você pode ser um varejista? Não. Então, tire isso aqui de fora. Se não, se tirou esses três bases de fora. O produto para chegar no consumidor, você não acha que tem um negócio aqui? Não? Você não acha que quem vai fazer o produto chegar aqui no consumidor não vai ganhar dinheiro? Você ganha royalties de 20 a 33% para fazer o produto chegar. Você faz uma rede. Isso aqui é um negócio, gente. Existe um plano de hierarquia na empresa. Existe um plano. Existe um sistema FBO, supervisor, assistente de gerente, gerente. Mas não é isso. Não é isso. Agora você chegar em uma empresa. Você chegou em uma empresa de oxiboy, de motoboy ou de faxineiro e tem o nível de gerente. Você pode chegar gerente? Pode, mas qual que é a probabilidade de você chegar gerente? Vai ter que competir com muitas pessoas. Aqui você chega de oxiboy, que não é oxiboy, é um assistente supervisor. O único nível que você compra da empresa, o resto, você se qualifica. E você vai se qualificar o nível de gerente. O teu PIN de gerente, o teu PIN de gerente, a tua vaga já está lá. Você não tem que competir com ninguém. Você tem que competir com você. a única pessoa que você vai ter que competir é com você. E como que eu compito comigo, Dair? É no sistema. É no sistema. É não frequentando o sistema. É dando desculpa. A tua desculpa, ainda que não justifica nada, eu não chego em lugar nenhum. Engraçado que as pessoas dão desculpa, eu não pude assistir porque tinha gente em casa. Você imagina se eu fosse assim? Você imagina se quando eu cheguei no negócio eu tivesse que falar isso? Você acha que você estava aqui me assistindo? aonde que você pensa que vai chegar? Se você tem uma empresa e chega a visita para tua casa, você fecha a empresa para atender as visitas? Ora bolas. Você precisa entender quem é você e o que você faz. Por quê? Porque é tua família, é tua vida, é teu negócio. Você não tem que tocar ninguém de casa. Mas você tem que entender que nesse momento você tem que estar conectado na escola. Não faz sentido você falar isso. de cara eu vejo que você está falando jogando palavras aos ventos e não vai chegar a lugar nenhum. E pessoas estão olhando para você. Você convida pessoas para esse negócio mas elas olham no teu olho e veem que você não acredita. É por isso que pessoas não se conectam. Você pode não se conectar a mim. Só que a pessoa que eu mostrar o plano ele pode olhar para mim e falar assim cara, que cara doido. Eu não acredito nisso mas esse cara acredita demais. Por quê? Porque eu não dependo dele. Eu já estou aqui, eu já cheguei aqui com você ou sem você e eu falei no início que muitas pessoas iriam desistir. Por quê? Porque eu tenho 10 anos que eu vejo a gente desistir. Mas elas desistem da vida delas não é do meu negócio. Eu só dou um sim para as pessoas. Sinto muito. Sinto muito. Eu queria viajar com você. Eu queria dividir. Eu queria dividir a história com você. Muitos amigos meus que nós chorávamos junto e falávamos aonde nós chegaríamos me deixaram. Mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando? Não. Eu sou apaixonado pela minha vida, pelo meu futuro, pela minha família. Então, se você tiver esse nível de consciência, tudo vai conspirar a teu favor. Essa energia é minha, mas a energia é sua que você tem. E o ser humano, quando ele entende que ele vai trabalhar para ele, você se desenvolve uma energia que é indiscutível. Nem doente você fica. Quando você entender esse negócio, nem dia que você estiver doente você vai acordar desanimado com esse negócio. porque tua vida tem sabor, tua vida tem sentido e a vida que tem sentido é aquela vida que você faz sentido na vida de outras pessoas e não há nada na terra para você fazer tanto sentido na vida de pessoas quanto um negócio como esse que um dia pessoas vão falar assim, por causa de você, foi por causa de você que eu conquistei, que eu cheguei, que eu comprei minha casa, que eu paguei minhas contas. Isso não tem prazer maior na vida e você tem um negócio para fazer isso. Por quê? Você não consegue ajudar os outros, dando dinheiro para os outros. você não vai conseguir fazer isso. Não faz sentido. Por quê? A pessoa que precisa ser ajudada é você, é sua família. Então, pessoal, já estamos finalizando já assim. Eu, como tema nessa live de hoje, eu quero encorajar você a acreditar mais em você e acreditar mais na importância do sistema. Por quê? O sistema o sistema de educacional que se chama NetFor, mas você é o sistema para os seus downline. Você é o sistema. É muito simples acreditar nisso, só que é mais simples ainda. Tudo que é muito simples de acreditar é mais simples de não acreditar. É muito simples você comer uma maçã por dia. Você pode evitar muitas doenças, só que é muito mais simples e muito mais fácil você não comer uma maçã por dia. Tudo que é muito simples de fazer é mais simples de não fazer também. Então, por quê? Porque precisa repetir. Fazer uma vez só? Fazer uma vez só? E hoje, hoje tem treinamento para tudo quanto é coisa, de produto na internet, tem a nossa linha ascendente, tem as pessoas que os eventos que nós compartilhamos nos grupos, informações que antes não tinham. Então, a importância de você, de vocês, dez vezes, não entendi, explica de novo, pergunta de novo. Isso é prazeroso para nós. O teu gerente, a tua linha ascendente, ele quer ensinar isso. Busque todo o conhecimento para esse negócio, só que aprenda uma coisa, que as pessoas que estão, que vão fazer você, que vão te dar informação para você, para você explodir nesse negócio, é pessoas que fazem esse negócio. Por quê? Você vai fazer qualquer outro negócio lá fora, você vai estar conectado com pessoas que não fazem esse negócio, ele não entende desse negócio. Ele não entende, quem entende esse negócio não é nem quem fala desse negócio, é quem faz esse negócio. Marketing de rede não é igual nadar, não tem como você ensinar uma pessoa se você não sabe nadar. Mesma coisa. Então, o maior desafio que nós temos dentro da escola Net4 é o desafio de aprender a pensar. O maior desafio da Net4 é nós aprendermos a pensar e essa escola ela faz com que nós saímos daquilo que nós pensamos, saímos da inércia e começamos a ajustar os nossos pensamentos. Eu posso, eu mereço e eu consigo. Isso aqui não é treinamento motivacional. Não é. Não é. Deus não deu mais capacidade para mim, mais para você do que para mim. Não. Não é assim. Qualquer um pode. Lá fora não é assim não. Então, o marketing de rede está cada vez mais expandindo pelo Brasil afora. O negócio forever, em parceria com forever. Por quê? Porque as empresas aí fora não têm durabilidade. É duro se você falar disso, mas é tanta coisa errada que a gente vê. Não gosto nem de tocar nesses assuntos, só que ao longo de 10 anos aí, não sei nem quantas empresas, 30 empresas, cada hora é uma a uma, cada hora e está vindo uma enxurrada aí e as pessoas se iludem com isso. Então, existem princípios. Se você que nunca conhece o marketing de rede, imagine você está conhecendo agora. Existem pontos para você avaliar uma empresa de marketing de rede, para você se associar a ela. Esse ponto. Se eu não conheço, como é que eu vou avaliar uma empresa? Como é que eu vou avaliar? Então, existem pontos por aí. Então, faça uso, veja você mesmo, faça uso dos produtos, conheça a índole, conheça o sistema educacional, conheça a sua linha ascendente, os princípios, os valores da sua linha ascendente, se está conectado aos seus princípios e valores também, porque fará todo sentido na sua vida. Então, só recapitulando, seja apaixonado pelo seu negócio, seja apaixonado pela sua vida. Seja apaixonado pelos produtos, sim, mas seja mais apaixonado pela sua vida, seja mais apaixonado pela sua família, pelo seu futuro, que Forever Live é uma ferramenta que Deus colocou na minha mão e colocou na sua mão. Agora, ele não vai fazer, não vai mover uma palha para que você tenha sucesso nisso. Ele simplesmente, ele aproximou pessoas, ele aproximou pessoas, porque se Deus fizesse o que é da nossa parte, o que é da nossa parte, ele teria que apagar todas as escrituras. Então, existe uma coisa assim, do que é da minha competência, Deus não coloca a mão, Deus não coloca uma mão, ele não dá um passo. Agora, se você fizer, não adianta você pedir, 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 pedir a Deus e é como se eu olhasse para você, tá, mas me apresenta um negócio, eu vou te apresentar pessoas, mas me apresenta um projeto de vida, qual é o teu sonho, agora eu fico pedindo, 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 não acontece nada. Então, eu tenho que dar o primeiro passo, eu preciso me envolver em alguma coisa para que as coisas comecem a acontecer. Então, quando você tem esse nível de entendimento, esse nível de entendimento sobre as coisas, você vai ver que as coisas começam a fluir na tua vida, começam a mudar os pensamentos e as coisas começam a acontecer de uma maneira natural. Então, toda a informação que você recebe, ela não vale se você não tiver uma instrução. Você está aqui, está recebendo informação, só que a escola, o teu upline, ele te dá a instrução. Olha, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, né? Então, a informação só é válida quando você tem a instrução. Aprendemos a promover, aprenda a promover o teu produto, aprenda a promover o negócio que você tem, promover é um desejo que você causa nas pessoas. A promoção, promoção é um desejo que você causa nas pessoas. Edificação não é o que fizeram para você, é o que fizeram com você. Vou repetir, promoção é quando você causa desejo em alguém, algo em alguém, é quando causar um desejo de você comprar alguma coisa, essa é promoção. Edificação é quando, é quando, não é quando alguém fez algo para você, é quando alguém fez algo com você. Antes você era assim.